Olá, meu nome é Paulo Cogos, espero que agora essa porcaria dessa internet xexelenta miserável funcione, lixo, alguém pode me dizer se isso aqui tá funcionando ou não, arrego pra essa internet, bom acho que tá, já entrou um cara aqui, arrego pra Anatel, bando de ladrões, patifes, parasitas, sanguessugas, mas parece que por providência divina a internet tá funcionando muito bem, como vocês podem ver, eu não cobrei por essa live, eu não pedi metas lá no meu apoia-se, porque eu faço alguns bônus também, eu gostaria que meus apoiadores me apoiassem pra ter mais, pra ter muito mais, afinal quando você subsidia alguma coisa, você ganha, você aumenta a produção dessas coisas, é simples assim, vamos estudar um pouco de economia, esse vídeo é sobre economia, esse vídeo eu quero falar um mito da mão invisível do mercado, um mito divulgado aí pelo pensamento de Adam Smith, pra começar eu quero falar de Adam Smith, Adam Smith não é um capitalista, Adam Smith sequer poderia ser considerado um liberal, ele é um precursor do marxismo, precursor do marxismo, a teoria dele deu origem à mais-valia de Marx passando por Davi Ricardo, é um sujeito que defendia uma pesada intervenção estatal no campo político, impostos progressivos, um filho do iluminismo, e se ele falou alguma coisa boa na vida miserável dele, foi plagiada, sugestão, leia um artigo do Murray Rothbard sobre isso, o mito Adam Smith, ali você não precisa ler mais nada, claro se você quiser se aprofundar em história do pensamento econômico é bom né, mas se você ler esse artigo do Rothbard você já pode debater com qualquer puxa saco desse animal iluminista, a teoria da mão invisível é um dos maiores absurdos, é uma das maiores absurdidades que existem, que mão invisível cara, quem constrói as coisas, quem produz os bens na economia é o empresário, não tem mão invisível cara, é o empresário com providência divina, não existe uma mão invisível do mercado o mercado não é Deus, o Deus mercado é a primeira coisa que os esquerdistas usam para nos criticar, se o empresário não fizer as coisas, se o empresário não tiver as ideias, se o empresário não tiver a coragem, a ousadia, for lá e produzir e desenvolver inovações técnicas, resolver problemas técnicos, resolver problemas físicos, científicos, não vai ter os bens de mercado, não tem essa de mão invisível, e se você cagar no pau esperando que alguma coisa caia na sua cabeça grátis, libera o mercado e nós vamos ter segurança, não, não vai, é preciso que haja alguém disposto a prover segurança, é preciso que alguém pegue uma arma e mate os bandidos para criar um mercado de segurança, não tem essa de mão invisível, se não houver virtudes morais numa sociedade, se não houver progresso científico numa sociedade, você não vai ter porra nenhuma, não adianta liberar o mercado, simplesmente o governo atrapalha, o governo não é capaz de ajudar a economia, o governo só atrapalha, agora quando nós eliminamos o fator governo-adequação, você tem um fator de atrapalhação a menos, um estorvo a menos, mas as coisas estão longe, estão muito longe de estarem resolvidas, é preciso a figura do empreendedor, e porra de escola econômica nenhuma dá o devido valor ao empreendedor, algumas escolas simplesmente cagam pra isso, por exemplo, os neoclássicos, os neoclássicos nem citam a figura do empreendedor, marxista então, pra eles o empreendedor é o capeta, pra eles é o mefistófeles, a escola austríaca de economia é o que chega mais próximo disso, existe uma economia do empreendedorismo, você pega por exemplo os livros muito bons que existem por aí, como o do Peter Klein, eles discorrem, o Israel Kirchner, ainda que ele faça uma leitura epistemologicamente errada, Murray Rothbard, esses são os teóricos austríacos do empreendedorismo, como eu citei aqui, Israel Kirchner, Murray Rothbard e Peter Klein, na minha opinião Rothbard e Klein são os melhores, o Kirchner é meio, comete uns erros aí, mas é bem intencionado, grande figura aí da escola austríaca, o problema é que toda a epistemologia econômica despreza a figura do empreendedor, eu por exemplo costumo falar o seguinte, quando eu estou falando sobre economia política, que numa economia de mercado, interessa para os produtores, para os empresários que haja mão de obra qualificada, portanto interessa o que? Educação, interessa a segurança, interessa a estabilidade, agora pra esquerda não, pra esquerda, pra aqueles que aspiram ao poder político, interessa que dê merda, interessa que haja luta de classe, interessa que haja cisânia social, interessa o cacete, interessa que toque os aralhos na sociedade, então pensem na somatória dos esforços de uma economia de mercado, eles tenderão a canalizar recursos econômicos para evitar a merda, educação, segurança, toda aquela porra lá que os comunistas ficam falando, lembrando sempre que comunista não gosta de pobre, gosta de pobreza, agora num regime de esquerda, onde o Estado empreende também, o Estado é um empreendedor, o empreendedorismo dele é para acumular poder, para continuar espoliando a sociedade, ele portanto gosta de gerar contradições, gosta que as pessoas sejam dependentes, gosta que as pessoas não queiram inovar ou não tenham capacidade de inovar e encontrar soluções empresariais para os problemas sociais, portanto eles querem que dê merda, economista gosta de merda, vai ver que é porque é o que eles tem na cabeça, eles querem reproduzir na sociedade, enfim, aí eu falo isso na economia política e o cara pergunta muito bem, seu Paulo Cogos, mas na prática, como os empresários fariam para não dar merda? Como é que funcionaria tal coisa no anarcocapitalismo? Como é que o Ancapistão, puta que pariu, está acabando a porra da bateria, então vou ter que apressar, não vou responder pergunta, como é que o Ancapistão resolveria o problema XYZ? Cara, eu não tenho a menor ideia, cara, por quê? Porque isso é papel do empreendedor, o empreendedor é que acha a solução para as coisas, no Ancapistão como é que nós vamos ter um sistema eletrônico para ter reputação de empresa? Sei lá, cara, mínima ideia, aí vem um cara e monte o reclamo aqui, porra, eu não quero ter essa ideia, esse é o papel do empreendedor, o empreendedor é o verdadeiro herói da economia, é o contrário do que diz aquele filho de uma puta daquele Obama de merda, que vazou dos Estados Unidos agora, ainda bem, né? Ah, você empresário pensa que foi você que fez? Não, não foi você que fez, foi eu que fiz, foi você que fez a puta que te pariu, seu queniano de merda, muçulmano, você só fudeu as coisas, a única coisa que você fez foi bombardear a criancinha no Paquistão, seu filha da puta, quem faz as coisas é o empresário, a hora que um político chega e fala, eu vou gerar emprego, você vai gerar emprego no teu cu, tá? Quem gera emprego é o empreendedor desde que você não meta a faca nele, seu filha da puta, parasita, salafrário, corno. Agora, é preciso ter uma epistemologia do empreendedorismo que, agora eu vou falar uma coisa um pouco chocante aqui, até a escola austríaca falha nisso, por quê? Porque a epistemologia econômica da escola austríaca, principalmente a misesiana, é baseada em Kant, e o Kant fala umas baboseiras ali, então vou resumir Kant bem resumido, existem quatro tipos de verdades, as sintéticas a priori, sintéticas a posteriori, analíticas a priori e analíticas a posteriori, analítica é aquela que você depreende o conhecimento usando apenas a lógica formal, a lógica formal seria, portanto, suficiente para depender conhecimento, a sintética não, ela precisa de outras premissas, a priori você depreende sem observações empíricas, a posteriori você precisa de observações empíricas, por exemplo, na química industrial você precisa fazer observações de como é que os compostos reagem lá, então é a posteriori. Para o mises, a economia trabalha com sintetismo a priorístico, ou seja, você precisa de algumas premissas que vão para além da lógica formal, quando você lida a equação humana, por exemplo, a ideia de que as pessoas sempre estão buscando trocas que as satisfazem, isso está além da lógica formal, mas é uma coisa que as pessoas têm como conhecimento tácito, e com isso você já depreende algumas verdades econômicas, a utilidade marginal decrescente, assim por diante, a associação ricardiana também se depreende daí, e acabou. O problema é que muita gente acha que a partir daí você pode depreender como uma economia realmente funciona, ignorando as motivações humanas, ignorando os problemas técnicos que surgem, ignorando que os problemas técnicos ainda são da ordem das ciências naturais que precisa de experimentação, e assim por diante. Minha opinião, não existe sintetismo a priorístico, porque quem conhece realmente como cada fator numa economia vai afetar o íntimo das motivações humanas, e o que se está se passando na cabeça da pessoa, e como qualquer variável pode mudar o observador e as suas motivações, isso não dá para um economista saber. não tem como um economista saber, mas isso também não justifica, né, o fato de não haver sintetismo a priori, isso não justifica intervenções do Estado na economia, porque o cara que menos sabe da porra toda é o Estado. Isso apenas retira o poder de um economista de fazer previsões econômicas, e coloca responsabilidade na mão do empreendedor que esteja mais próximo daquilo que seria a ordem natural, que só Deus conhece, só Deus conhece realmente o íntimo dos corações humanos, a ordem natural de cada átomo no universo, é só Deus que conhece. O empreendedor, obviamente não, mas ele, dentro de uma ordem natural, pode chegar próximo disso. Próximo assim, num sentido infinitesimal, né, você nunca vai se aproximar nem infinitesimamente de Deus. Mas o fato é que só num livre mercado, onde a propriedade privada distribua os escopos de atuação das pessoas dentro, dentro desse livre mercado, é que poderia ter alguma chance de ordenar as coisas. A partir do momento em que você substitui a propriedade privada e o empreendedorismo por um puta, um parasitazinho burocrata imbecil, né, the pretense of knowledge, como diria o Hayek, pra começar a planejar centralmente, aí você fode as coisas. Aí você fode as coisas. Então a conclusão é a mesma da escola austríaca, Estado é o caralho. Só tô fazendo aqui um, só tô sendo um pouco mais rigoroso epistemologicamente, desprezando Kant, já que Kant desprezou a metafísica, que é a única coisa, que é a coisa que ele jamais deveria ter desprezado. E mostrando que no final das contas é preciso dar um papel ainda mais relevante ao empreendedor do que dar à escola austríaca. O problema é que muitos desses caras nunca trabalharam na vida, então eles não sabem o que realmente faz o empreendedor, certo? Bom, basicamente esse é o live de hoje, é um bônus, eu quero agradecer a todo mundo que contribui lá no meu Apoia-se, se você não contribui ainda, eu gostaria muito que você contribuísse, porque amanhã mesmo eu vou na Capela do Santíssimo rezar um terço pelas intenções de todos aqueles que contribuem. Eu... tem cara falando mal do meu boné, cara. Bom, deixa eu ver se eu consigo responder perguntas rápido antes que a bateria acabe, deve estar no fim. Jorge Alcaraz, saludos de Paraguai, um lugar de muita anarquia, sim. O Paraguai é um dos países que mais cresce na América Latina, muito seguro, porque tem armas em todo lugar, tem calibre 12, tem fuzis automáticos para matar os filhos da puta de los bandidos. Nossa, que português horrível. Israel Kirchner, maior que Abismo, maior que Adam Smith, disse o meu amigo aqui, Michel Santana, realmente, realmente. Bom, não precisa se esforçar muito para ser melhor que o Adam Smith. Para de falar mal do meu boné, cara. É Adidas, é tipo Squatting Slav, aqui, ó. Tá? Protege contra radiações ultra-violentas. Eu vi... tinha isso numa prova do Enem, cara. Radiação ultra-violenta em vez de ultra-violeta. Esse é o padrão MEC. Eita, nós. Bom, é isso aí. Aba, o que você acha da irmã Dulce? Acho ela genial. A irmã Dulce, inclusive, ela deu uma lição de amor muito importante que eu devia aprender com ela e eu não pratico. Um cara cuspiu nela. E ela disse, você fez isso para mim ou para os pobres que eu ajudo? E respondeu aquela cusparada com amor. Eu responderia com tapa na cara do sujeito, no mínimo, né? Mas a irmã Dulce tá certa. Por quê? Porque esse cara que cuspiu nela se converteu e passou a ajudar os pobres, né? Genial. Viva a irmã Dulce. Bom, é isso aí. Abraço.